Fala compradores online, amante de compras online, esse aqui é o canal Mundo Lojas Online, já senta um like, quer dizer que é mais um site top Hoje estou aqui no site da Babel Brasil, curso de idiomas online Que a Babel tem métodos muito interessantes de aprendizado e tem feito sucesso desde 2007 quando ela iniciou Com os fundadores Marcos Urart e Thomas Hall e Lawrence Heiner, que descobriram por acaso que não havia nenhuma forma real de aprender idiomas online Então eles revolucionaram esse método de aprender idiomas online Então, esse é o programa que eles resolveram contornar fundando a Babel em 2008 O aplicativo combina tecnologia e metodologias comprovadas para ajudar pessoas a aprender um novo idioma Com base no que eles já sabem, então uma abordagem que até hoje só a Babel utiliza online Desde a sua fundação a empresa, muita mudança aconteceu Hoje com mais de 1 milhão de assinantes ativos Estão aprendendo 14 idiomas diferentes em espanhol, indonésio, entre outros Em 2016 a revista Fast Company nomeou a Babel a empresa de educação mais inovadora do mundo inteiro A Babel é um produto premium que oferece um modelo de assinaturas livre de publicidade O que permite trabalhar exclusivamente para satisfazer as necessidades de seus usuários Não há de terceiros A equipe didática com mais de 100 profissionais de linguística, ensino de idiomas e especialidade com educação Tem uma missão de fazer com que usuários aprendam o que é necessário e se sintam confiantes para falar o idioma de sua escolha Até hoje a equipe já criou mais de 8.500 horas de conteúdo de aprendizado Além disso a Babel conta com uma equipe de atendimento ao cliente Que está sempre disponível para responder as perguntas Seja por e-mail, telefone ou bate-papo Por isso que eu já deixei o link na descrição do vídeo para você aproveitar E o site Babel com a característica Tem dispositivos móveis a qualquer hora e qualquer lugar que você pode estar estudando Você vai escolher um curso de seu interesse e começar a formar o seu vocabulário O sistema de reconhecimento de voz integrada da Babel analisa e ajuda a melhorar a sua pronúncia E é muito top Por isso que aqui o canal Mundo Loja Online recomenda Já deixou o link na descrição do vídeo Valeu, até a próxima O site é Babel Brasil Valeu